Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Pô, Indus, quando o cara chega no nível absurdo, dinheiro, fama, o cara começa a inventar a presepada, né? O que que porra é essa com pó de pá, mano? Vou sair na mão com pó. Com pó de pó. Com pó de pó. Porque essa parada, mano, é desafio de vida, é desafio de ficar vivo. Rapaz, é interessante você fazer uma coisa que todo mundo fala que você vai morrer quando você vai fazer. Deve ser tipo ser alpinista, deve ser assim. Você sai de casa, vai, vamos escalar o morro. Vai, não. Pra que? Todo mundo, faz isso não, pô, faz isso não. Olha o chão aqui, é suave. Não, cara, com pó pó é pelo boxe mesmo, assim, entendeu? Porque o pó pó é o nosso maior campeão brasileiro, né? Tem também Maguila e pesos pesados, o maior de todos os tempos. Nossa, e o pó pó, cara, eu sempre achei muito estranho o Mike Tyson ter 15 milhões de seguidores e o popó não ter um milhão. Tá ligado? Verdade. Eu acho que muito, a galera baba muito ovo de fora, da galera de fora, tá ligado? E acho que fora também, eles tratam melhor seus campeões, tá ligado? Porque é... Mike Tyson lá é... O popó é o popó, pô. O popó é tetracampeão mundial, pô. O popó é maravilhoso, pô. O popó não tem 600 mil seguidores, pô. O popó venceu quatro vezes. Ei, mas é muita alegria ao povo brasileiro, sabe? É a mesma coisa da Copa, tá ligado? O que o Brasil ganhou cinco vezes, o popó ganhou quatro no esporte dele. E no braço, tá ligado? Exatamente, levando um murro, tá ligado? Sozinho. Malandro. Assim. No ringue, né? Não, e sem incentivo de nada, tá ligado? Fudido também. Mano, o popó sou eu, mano, tá ligado? Sim. No boxe, é o cara que não tem nada e chegar a ser alguém. Só que eu acho que é a galera que desvaloriza demais, mano. Deixa o povo muito desvalorizado, tipo... Aí pronto, aí o cara não luta, aí acabou. Aí o cara encerrou a carreira, aí pronto. Aí agora deixa o cabal lá, esquece o cara. Não, mano. O cara tem um legado, mano. Tem que ser eu com a influência e a visibilidade e o campeão, mano. Tá ligado? E eu treino de verdade, macho. É isso que a galera... É o negócio da borboleta que eu falei, da lagar da borboleta. É isso que a galera não vê, tá ligado? Acho que vê, ligado. E eu acordando... Ah, mas vê o que eu posto. Mas não vê eu acordando, não vê o estresse que o cara passa, tá ligado? Não vê... Não vê que eu só luto, não, mano. Eu luto e faço um milhão de coisas. Então, tipo assim... É um esforço muito grande. Como eu falei, custa muito acreditar em você. É danoso mesmo você acreditar muito e você é a ponto de você levar o negócio pra ser feito mesmo, tá ligado? Não só ficar de conversa... Ah, tá, brincar. Não, vai ter mesmo. Foda. É agora já, daqui a uma semana nós vamos ver. O que é que vai acontecer? Que da hora. Você não fica ansioso e um pouco com medo, não? Não, eu penso nos dias depois. Quando eu acordar. É, eu penso já depois. Tipo assim, ah, acabou. Sei lá, olha no espelho, é uma caricatura minha, não é eu. Tá ligado? Ou tipo, se vai tá só um olho assim, inchado, ou se... Sei lá, ou se um raio danado vai ser legal de toda forma. Mano, eu falei aqui, antes do papo começar... O Popó veio aqui também. Não, maravilhoso. E eu falei pro Inês, eu falei, mano, eu acho que você não ganha. Porque, né, mano, o Popó fez isso a vida inteira e é tetracampeão mundial. Mas eu sinto que você pode ganhar, mano. Não sei. É, então, ah, essa é uma definição boa. Eu sinto que você pode ganhar, é uma definição boa. Eu também sinto. Porque poder pode. Porque poder pode. Porque é como a gente sempre fala. Como ele sempre fala e eu sempre falo. De repente, mano, o jogador, às vezes, você tá jogando videogame. O que não sabe, às vezes, ganha do que sabe. Porque fica fazendo o que não sabe. Tá ligado? E aí, o outro fala, cara, chato, meu irmão. E aí, tá me entendendo? Então, tipo assim, vai que. Vai que, sem querer. Mas que eu acho muito difícil. Mas você tá bem preparadão, você tá foda. Preparado eu tô. Que foda, mano. Preparado eu tô. Aqueles videozinhos que você posta aquela bola indo e voltando. Você não grava de primeira, às vezes, você acerta. Não, eu gravo tudo de primeira. Sério? Falei, mano, aquilo ali é muito foda, mano. Na minha? E ontem eu tava assistindo aquele vídeo e eu tava pensando, caralho, eu preciso fazer um outro desse, que esse é muito legal. É muito louco esse vídeo. É muito massa. Porque agora eu tô mais afiado. É o pêndulo. Ali é o pêndulo. Você joga. Você ouve os... É não, é porque você tem noção. É a mesma coisa do boxe. Quando é física do corpo. Sabe? O cara usa a física do corpo. Se ele faz assim em ti, provavelmente, ele agora vai fazer assim, entendeu? Porque essa é a alavanca da física do corpo que se faz. Entendeu? É a alavanquinha que faz. A mesma forma é a bolinha. Ela segue uma física. Você empurra ela, ela vai. E volta. A tendência é o quê? Que ela vá... A tendência é a velocidade. A tendência é a velocidade, porque a gravidade tá embaixo, então ela vai ser puxada pra baixo. Então logo ela vai começando a parar. Então a graça é essa. É eu saber o tempo. Tá ligado? Eu jogo, ela vai, volta. Vai, volta. Vai. Aí eu posso brincar. Se eu já sei que ela vai e volta, se ela vai vir na próxima, então por que eu não dou um passo pra trás? Então eu passo. Vai. Volta. Pra trás. Vai. Volta. Pra baixo. Vai. Volta. Porque eu já sei o que vai acontecer. A mesma coisa é o soco. É um treino pro soco do cara. É como se aquilo ali fosse o murro que tá passando e tu tá saindo do murro fazendo outra coisa, entendeu? Aí ele vai voltar e você vai sair e vai fazer outra coisa. Nossa. Então acaba quando você entende o princípio, fica mais fácil. Mais fácil, né? A gente tava com uma máquina de soco aqui um tempo atrás e o Popó veio... A gente pegou justamente o Popó, né? Foi. Se eu soubesse, se a gente tivesse tempo... Aí ele olhou... Ele olhou, tipo assim... Na hora que ele olhou, parecia ele olhando uma mulher gostosa. Ele falou assim... Nossa. Ele ficou muito feliz. Nossa, mentira. E esqueceu nós. E ele ligou a máquina e... Ele falou, ó... Popó, vai com metadinha da força de metadinha. Que ele gosta, né? Metadinha. Blum! Nossa. Mano, eu aqui, eu fiquei... Nossa. Parecia uma batida de carro, velho. Os números só subindo. Não, velho. Parecia uma batida de carro. Ah, eu juro por Deus, mano. Eu falei... Ele falou, é, macho. É. Não, ele... Ele tava tirando onda. Ele tava tirando onda. Ele não é tão alto e a máquina era alta, né? Então ele fazia um esforço grande pra dar um soco alto. Nossa senhora, mano. Um soco desse na boca de alguém me machuca, velho. Exatamente. Eu acho também que um lutador contra um civil normal, assim... Que vai no fórum, sabe? Sim. Pagou as suas contas. Ô, meu filho, se pega o cara errado, tá muito enrolado. Porque é foda. Mano. Pão! É por isso que pra mim também é tranquilo. Porque eu treino numa academia que a galera é toda profissional e a galera bate bem mesmo, assim. Então, tipo assim, dor eu sei o que é. De murro e de... Até de chute. Que não tem no boxe, mas que eu já treinei há um tempo. Eu sei o que é dor, então... A galera nunca pegou leve com você no treino, então, tipo, na Whindersson, vamos lá. Eu sempre saio... Fazer bonitinho pros stories. Eu sempre saio tendo que botar um salompinha no... No ombrinho. No ombrinho, porque o negócio fica temeroso. Já tomou um que apagou? Nunca apaguei, não. Nossa. Eu já tomei um que eu sentia que quando eu fechava o meu olho com muita força, lá dentro fazia assim, ó. Mano. Fazia assim, ó. Falava, caralho, moleque, vazou meu olho lá dentro, mano. Vou ter que fazer cirurgia aqui. Tira o olho. O cara pega aquele negócio do dentista e... Suga aqui dentro, bota o meu olho de novo. Mano, que desesperador. E aí, quando eu olhava pra esse lado, eu via direito. Quando eu olhava pra esse, eu via tudo torto, assim. Eu falava, caralho, mas deslocou a retina toda. Meu Deus do céu. Aí foi que o tempo foi passando e foi voltando ao normal, assim, ó. Mas esse foi um que eu levei que foi muito forte, assim. Caralho. E foi tipo na cara mesmo, né? Porque na barriga é aquele que você ajoelha, né? E dói muito você ajoelha, porque é como levar uma bolada. Sabe que você tá na barreira? Pede um ar. Nossa. O cara chuta e pega na barriga e você não tava preparado? Aquela ali é o que dói, que é o desse lado aqui, ó. Fígado. Esse é o que dói, assim. No corpo é isso. Fora isso, é só pancada. Troca amor. Mas qual que tá a sua expectativa? Você vai botar pra moer. Não vai botar pra moer, não. Eu queria mostrar que eu sei fazer, que eu aprendi, tá ligado? Que eu evoluí. Que eu faço desde 2018, né? 2018, 2019, 2018. Até um tempinho já, entendeu? E eu sou, como eu falei, eu sou interessado. Eu gosto de fazer mesmo, gosto de ver o negócio, gosto de ver as melhores pessoas, gosto de perguntar pros professores, o que é isso que esse cara fez aqui? Ah, isso aí, é isso aí. Você é muito interessado. Treinar, 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 treinar. E ter muita bagagem, sabe? Ter muito recurso. Saber fazer muita coisa. Não só querer bater, acertar a cara do cara, ou bater aísmo. Não, saber que eu entendo o que eu tô fazendo ali, sabe? Que eu tenho o tempo da esquiva, que eu tenho o tempo de pêndulo, sei fazer tudo o que é do boxe, assim. Então você mesmo, como eu tô uma pessoa civil normal, é um pouco de covardia, já. Sim, você não é tão civil no boxe. No boxe você não é civil, caralho. É, eu sou mais... Jurídico já. Mais jurídico. E quem chamou você, que chamou o Popó, ou ele chamou... Rapaz, eu acho que ele vendo também o interesse que eu tava de fazer o negócio, ele ficou suscetível, né? Quando eu chegar, já querer já, na hora. Porque eu tava fazendo o negócio bem feito. Eu acredito que se eu tivesse fazendo umas besteiras de boxe, eu acho que ele ia querer, não. Mesmo sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço, acho que ele ia fazer o que eu faço. Eu vi a luta lá do Mayweather com, não sei se é o Logan ou o Jake. Nossa, palhaçada aquilo ali. Ah, vai tomar no cu, eu fiquei muito puto. Palhaçada demais aquilo ali. Mano, porque tipo assim, marmeladaça, é, 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 eu sou aqui o... Cara... Assim, ó. Perto do cara demais, assim. Você ficou puto assistindo? Nossa. Eu vi só depois, no outro dia, né? É que eu não vou pagar pra assistir o Logan Paul Lutando, não. Eu vi no Gato. Agora o povo tem que comprar o PPV, viu? Amém. Como é que faz pra pagar? Lá no meu Instagram, clica no link que tá na bio, pra você assistir no conforto da sua casa. Eu vou comprar. Fight Music Show. Onde que vai ser a luta? Vai ser em Balneário Camboriú. Ah, isso tá chique, hein? Tá seu amigo Mamá Brito, que a gente tá realizando aí. Vai ter público lá? Tem. Isso é muito foda pro espetáculo, acho. Mas é um público pequeno também, por conta aí da pandemia, né? Então nós estamos... Deixou tudo reduzidinho pra não... Ô, compra, mano. Porque isso é muito grande, é muito foda, mano. Não, é muito foda, pô. É massa. Você vai lutar contra um tetracampeão mundial. É massa. E vai ser legal. E o mais interessante é que vai ser muito massa. Eu tenho certeza. Vai ser uma boa luta. Eu já tinha conversado... Eu não tinha conversado com você sobre isso, eu tinha conversado com o Popó já, e ele falou assim... Falei, mano... Não vou... E eu senti a verdade, que ele falou, ó, foi pra gente... Mano, não é pra brincar. Então... É a profissão, mano, isso aqui. Exatamente. Fiz a vida inteira. Mano, nossa. Ah, os caras comentando, ah, não sei o quê, não vou pagar pra ver briga de telecatch. Telecatch? Você vai ver o telecatch. Tomara que não dure pouco. Exatamente. É que era a minha maior preocupação. Era só essa. Por isso que você tá se preparando. É, por isso que eu me preparo bem. Porque eu quero aguentar pra durar muito, entendeu? Só quero mostrar... Não, o cara aguenta tomar pancada também. Tá preparado fisicamente pra isso, tá ligado? É até uma coisa que eu gosto muito de fazer. Me preparar fisicamente pra qualquer coisa. Eu adoro. Eu adoro fazer. Tanto emagrecer quanto engordar. Se precisar engordar pra fazer um personagem. É melhor ainda. Uma parada. Prefiro. Eu tô pronto já. Tanto emagrecer quanto engordar. Tanto emagrecer quanto engordar. Tanto emagrecer quanto engordar. Obrigado.